Tens que vir com o microfone. Ai, vai-te escutar lá. Oh, ei! O que tens, querida? Agora olhas para os teus amigos. Malta, eu nem sequer percebi o jogo. Como é que estumo? Vá lá ver. Meu amor, o que vale é que só existe uma Rita Blanca em Portugal. Imagina que havia mais. E mais Sócrates, vá. Por exemplo. Espera, espera. Eu tenho que pedir tempo, amor. Só depois do tempo é que tu começas a dizer... Sim, mas eu tenho que dizer uma frase. Primeiro, eu juro, quando me convidaram para isto, eu pensei que era para ser júri. Eu sabia que era para fazer estas coisas. Juro, juro, juro. Mas também podes jurar. Está bem. Já estás a jurar. Ai, estás-me espetar. Ai, espetos com o quê? Com as maminhas. E podes julgar também. Ah, picas. Oh, meu Deus do céu. Que maminhas tão horríveis, vale-me Deus. Não é isto. Era nada, era o cartão. Era o cartão, era o cartão, era o cartão.